Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal aqui o amigo Adilson, trazendo mais uma dica de show de bola pra gente Pessoal, existe muitas dificuldades às vezes das pessoas que trabalham com serra mármore que está iniciando, nossos amigos aí, nossas amigas a dificuldade de ir pra que lado soltar o parafuso Pessoal, na serra mármore, vamos supor que a gente está dentro de um banheiro que a gente vai tomar um banho, a gente vai abrir o resisto do nosso escofeiro a gente gira da direita pra esquerda e a água começa a cair porque a rosca do castelo do nosso resisto, ele é rosca à direita, tá bom? Aquele parafuso da nossa serra mármore, que é esse parafuso aqui que eu estou falando, que a gente utiliza pra trocar o disco ele é rosca esquerda esquerda pra você soltar ele, pessoal você tem que fazer o sentido contrário do resisto do chuveiro o resisto do chuveiro, quando você gira da esquerda pra direita você está fechando a água, você está apertando o parafuso você está fechando a água, certo? quando você gira da direita pra esquerda você está abrindo na nossa serra mármore, é totalmente ao contrário do resisto do chuveiro por que eu estou falando do resisto do chuveiro? porque a gente utiliza todos os dias, né? então é mais fácil da gente memorizar o chuveiro, né? abriu e fechou tá certo? na nossa serra mármore, é ao contrário, pessoal na naturalidade das coisas, né? do resisto, no caso quando eu estou girando pra direita eu estou afrouxando no parafuso normal quando eu estou girando pra direita, tá? da esquerda pra direita eu estou apertando, ó aqui, ó, tá vendo? isso é uma rosca normal eu estou apertando, tá vendo aqui, ó? olha, eu estou apertando se eu girar da direita pra esquerda eu estou afrouxando na nossa serra mármore, é ao contrário quando eu estou levando da esquerda pra direita eu estou afrouxando o parafuso ou seja, ao contrário, né? das roscas normais que a gente está acostumado a utilizar e também a rosca do chuveiro que é pra você não se esquecer eu falei do resisto do chuveiro que é pra justamente você memorizar peraí, chuveiro pra cá, né? eu estou apertando na serra mármore, eu estou afrouxando chuveiro pra cá, eu estou afrouxando na serra mármore, eu estou apertando tá certo? vou fazer uma demonstração aqui rapidinho pra vocês, tá legal? pessoal, no caso da minha aqui ela tem uma seta, tá vendo? quando eu estou no sentido dessa seta eu estou afrouxando o parafuso, tá legal? só estou mostrando a seta de perto aqui que eu vou prender ela ali pra vocês memorizar, tá legal? eu não sei se a de vocês tem mas a minha é bem antiga ela tem essa, tá vendo aqui? essa seta aí, tá legal? pra seguir o sentido da seta eu estou afrouxando o parafuso, tá legal? aqui pessoal, vou fazer uma demonstração aqui isso aqui simula como se fosse o chuveiro que é a mesma rosca que é a direita apertando, tá vendo? direita fechando o meu resisto tá vendo? resisto do chuveiro pra cá eu estou afrouxando então eu estou abrindo o fluxo da água, tá bom? então o que acontece, pessoal? quando eu giro esse aqui na mesma posição que esse aqui vai acontecer funções contrárias, tá? por que o parafuso aqui tem que ser rosca esquerda, pessoal? porque se ele fosse rosca direita, pessoal quando a serra mármore tivesse em funcionamento, né? fazendo um corte de uma pedra de uma cerâmica ou de um porcelanato esse parafuso ia afrouxar então o que acontece? o giro da máquina é o contrário da rosca pra justamente a rosca estar sempre apertando tá? mantendo a rosca em aperto tá legal? eu tenho aqui um natural normal das coisas que a gente sempre usa, né? que é pra direita apertando aqui eu estou apertando eu vou fazer o mesmo sentido aqui no parafuso da serra mármore você vai ver que vai acontecer os sentidos contrários aqui nesse caso eu estou afrouxando e aqui eu estou apertando mas eu estou rodando pro mesmo sentido, ó tá vendo? vou aproximar a rosca aí pra vocês verem aqui, ó cheguei no final da rosca, tá bom? estou no mesmo sentido agora vamos ver o que vai causar se eu continuar no mesmo sentido aqui do parafuso da serra mármore ó sentido da esquerda pra direita, tá? esquerda pra direita, ó aqui, pessoal eu estou fazendo no mesmo sentido olha o que aconteceu o parafuso soltou né? se fosse no exemplo do chuveiro ou numa rosca direita ele teria que estar apertando ele não teria que estar afrouxando tá bom? esse é um trupezinho aí, pessoal porque muita gente às vezes perde até a cabeça desse parafuso aqui fazendo força pro lado errado tá bom? então, voltando aqui pro lugar de novo eu vou voltar agora da direita pra esquerda eu estou apertando e aqui eu estaria afrouxando afrouxando aqui, ó a rosca começa a aparecer fazendo o mesmo sentido olha e aqui eu estou apertando tá vendo? agora eu vou passar um segredinho pra você que acompanhou o vídeo até o final um segredinho top top mesmo top de linha pessoal geralmente quando a gente trabalha fazendo os esculpidos de porcelanato na marmoaria a gente utiliza muito o corte refrigerado então, pessoal essa parte aqui leva muita água eu tinha uma dificuldade muito grande pra soltar esse parafuso devido ao ferrugem que ferrugem com o tempo vai ferrujar vai criar aquelas cracas de ferrugem vai ter uma dificuldade muito grande pra você poder soltar esse parafuso essa dicasinha aqui, pessoal olha é muito top me ajudou muito aqui me facilita muito o que eu faço, pessoal? quando eu vou fazer a troca do disco antes de eu colocar o parafuso eu pego ele, pessoal e passo graxa nele pode passar com confiança e tranquilo que não vai afrouxar porque o sentido da rosca é o sentido de aperto tá bom? e você não vai ter dificuldade na hora de soltar seu parafuso nem ferruja, pessoal antigamente isso aqui ficava tudo enferrujado aqui em cima ou seja, a graxa protege tanto que ela também permeava que a água bate nela e não penetra que nem ferruja mais então não tem mais dificuldade de colocar disco trocar o disco e colocar o parafuso retirar o parafuso trocar o disco entendeu? ficou muito bacana dessa maneira aí ficou muito fácil se você acompanhar o vídeo até o final você ganha essa dica aí de presente uma dica muito top muito bacana tá bom? então é isso aí meus amigos e minhas amigas muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final se você acompanhou deixe seu like deixe seu comentário compartilhe esse canal com seus amigos e fico muito grato sempre a vocês por estar acompanhando o nosso trabalho aqui tá bom? muito obrigado a todos tá? que Deus abençoe e até mais e até mais